Música Olá, olá! Eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social. E convidando você, e ao mesmo tempo agradecendo, convidando para que você participe, mandando as suas perguntas sobre o tema que você quiser, pelo visãosocial.tvmundomaior.com.br ou, então, pela cidadedaluz.com.br E, olhe, participe! Afinal de contas, é interessante nós termos o feedback do que nós consideramos, do que nós falamos aqui, da proposta que nós levamos a você de racionalizar, de realmente colocar em voga, pelo menos na minha visão, esse espiritismo discursivo, esse de espiritismo razão, que não aceita simplesmente porque João e Paulo Pedro falaram, mas porque nós assimilamos, entendemos, viabilizamos aquilo, porque compreendemos. Esta é a fé raciocinada, que tanto se diz que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, se é uma fé raciocinada, você tem que fazer o convencimento da razão. Não é você, de forma alguma, trazer para você o sentimento do... É assim porque é assim. Ah, essas coisas não se discutem. Ah, não, não se tem razão. Não, de jeito, de jeito algum. Ok? Pois é. E estamos aí em franca energia do Natal. E é fato. Fica um ar. De um que diferente. Fica assim. Parece que nós transpiramos um sentimento melhorado. Muita gente fala que Natal é consumismo. Que, em verdade, Jesus não nasceu nesta data? Sim! Não nasceu mesmo, não. Mas o que importa é o simbolismo do momento. E é claro, até comprar presente vale a pena, se você está em condições. Então, é uma energia, sim, mais sensível, que paira sobre o Ocidente em especial. E que você pode fazer, pairar sobre o seu lar, em sua casa, de uma maneira mais suave. Evitando aquelas discussões do dia do Natal, ou a discriminações com aquelas pessoas que você não gosta, ou que são familiares problema. Procure agregar, procure expandir esta energia. E é claro, dá-nos uma impressão que o Natal nos fortalece. Essa energia nos fortalece para um marco novo do daqui a pouco. Do daqui a pouco de um novo ano. É importante que a gente traga o fortalecimento desta energia, bem simbolizada pela solidariedade, pelo carinho, pelo amor, para que fortalecendo a nossa alma, possamos transpor, por necessidade do rito de passagem, para o novo ano. Precisamos desses ciclos, desses términos, desses começos. Precisamos disto. Então, que seja este Natal, esta compreensão. Não é apenas uma noite da rabanada do Peru, ou se não tiver nada disto, apenas da oração. Não. É também de você respirar fundo e se preparar para um novo ano. com as suas novas buscas, com as suas novas metas, superando as suas velhas e antigas dificuldades. É este. Eu entendo o simbolismo, a força que o Natal deve ter em sua alma e em sua família. É exatamente isso. E aproveite para se propor também o nascimento. Um novo nascimento. Não aquele nascimento de agora em diante, nunca mais. Desculpe. De agora em diante, nunca mais. Não, não se proponha isto. De agora em diante, nunca mais isto, nunca mais aquilo. Se proponha. De agora em diante, vou me esforçar mais ainda para que isto não aconteça. não fica mais fácil. Não parece que uma energia nova lhe toma. Porque no momento que a gente propõe o caminhar sem correr, parece que fica mais fácil. Menos cansativo. Olhe, se você quer uma roupa nova, compre sua roupa nova e se tiver condições para o Natal, para o Réveillon. Porém, mais do que uma roupa nova, é um estado novo de ânimo. É um estado interior novo. Por isso que é importante a simbologia do fechar de um ciclo. É muito importante. Passou. Agora é um novo tempo. E acreditar nisto. E trabalhar para você não ser a mesma pessoa. Com os mesmos rancores. com os mesmos sentimentos mesquinhos. Se esforce e olhe. preste atenção. Se proponha também a sair desta obsessão que muitos impõem a você até de dentro de sua casa. Não. Caridade não é ser manipulado, manipulada. caridade é também dizer não. É dar um passo e seguir adiante. Vou me levá-lo. Volto já. Sai daí não. Rapidinho, rapidinho. Sailor. Oi. Ainz? Ésin. Foi. Ele. Foi. foi. essen. Foi. 鉾